É, o Irã tá... Mas o Irã, a preocupação deles não é muito os tanques, não, gente. Eu acho que o Irã já percebeu que o forte são as operações especiais e a artilharia de longo alcance deles, né? O forte é isso aí, o Irã já percebeu. Esses caras são espertos, viu, gente? Esses caras são espertos. Eles são espertos, já perceberam isso. Eu tinha avisado vocês que a hora que ia acabar a guerra na Ucrânia ia ficar complicado na Síria. Eu ainda acho que vai... Tá morrendo muito americano na Síria, tá, gente? Deixa eu contar uma história pra vocês, curta aqui. Tem um ex-agente da CIA chamado Larry Johnson. Larry Johnson. O Larry deu uma entrevista no Jude Napolitano, acho que foi ontem. Eu não lembro, assisto uma porrada, eu não sei, assisto de baseada esses caras aí. E ele falou que o Hospital Bethesda nos Estados Unidos tem uma ala só de gente que se arrombou na Síria. E disse que já tem mortos na Síria. Os Estados Unidos estão escondendo os mortos na Síria. O Larry Johnson falou isso. Diz que tem uma ala no Hospital Bethesda que é só pra gente que tá machucada, se arrombou na Síria aí. Depois vocês procurem lá, no Jude Napolitano, a entrevista com o Larry Johnson. Acho que foi ontem, ontem de ontem. Muito legal essa entrevista. Inclusive, um negócio que ele falou, uma fofoca que ele falou aí, que é... Da disputa entre o Zelensky e o Zalushni. Diz que quem tá apoiando o Zalushni é o MI6 britânico, e quem tá apoiando o Zelensky é o CIA. Diz que eles estão se pegando na Ucrânia. Não, acho que pelo menos um já morreu. Eu acho que foi mais que um. Eu acho que o Zalushni é o Zalushni.